O PM de meu Brasil O PM de meu Brasil O PM de meu Brasil Se o rádio toca vou atender o chamado Em dez minutos tô lá Vou resolver meu irmão Se o rádio toca vou atender o chamado Em dez minutos tô lá Vou resolver meu irmão Chegando lá desço de arma na mão Vou revistar o cidadão meu irmão Se ele não deve eu libero e mando embora Terminei minha corrência Vou pra casa meu irmão Olha o trabalho com amor a profissão Trabalho muito dia e noite meu irmão Eu sou guerreiro, sou polícia e sou amado Trabalho com muito amor para ajudar a nação Eu sou guerreiro, sou polícia e sou amado Trabalho com muito amor para ajudar a nação Trabalho com muito amor para ajudar a nação